Vamos falar um pouco da repercussão política nacional. Clarissa, Pedro, Clarissa, a gente já vinha conversando muito sobre o aumento da tensão entre o Flávio Dino e o PT por conta da vaga da ministra Rosa Weber que precisa ser preengida. Explode esse caso, vem esse assassinato brutal e aí como é que fica? Piora ainda mais essa tensão? Como é que está a situação de Flávio Dino? Olha, Raquel, eu conversei com várias pessoas ligadas ali ao PT hoje e deu para sentir que o clima está bem tenso em relação ao ministro da Justiça. Como você disse, a gente já está vendo essa tensão aí se acumular faz um tempo. Por quê? Porque o PT, em sua imensa maioria, defende o nome de Jorge Messias como próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o nome de Flávio Dino tem aparecido cada vez mais como favorito e chegou ali a ser mencionado pelo próprio presidente Lula em algumas conversas reservadas. Isso ainda mobiliza e gera muito atrito nos bastidores. E o que começou a acontecer diante desse caso no Rio de Janeiro? Há avaliação dentro do PT de que Flávio Dino está fazendo um jogo meio de improviso para tentar se apresentar como um nome forte da segurança pública, usando esse caso para ganhar visibilidade também na segurança, porque ele estava sendo muito criticado por dar mais atenção para a Justiça, de olho no STF e deixar a segurança de lado. E aí está pegando muito a extrema visibilidade que ele está dando para o secretário Ricardo Capelli. Conversei com algumas fontes que estavam, assim, reservado, é claro, né? Eles dizem, olha, primeiro, a gente nunca viu algo desse tipo acontecer porque o natural seria o secretário de segurança tratar desses temas e não o secretário executivo da pasta. Fica aí a sensação de que Flávio Dino estaria, segundo esse interlocutor, querendo emplacar Ricardo Capelli, quem sabe mesmo, no seu lugar, caso ele vá para o Supremo Tribunal Federal. E aí a briga aumenta ainda mais, né, Raquel? Porque se Dino for para o Supremo, se tem uma coisa que o PT quer garantir que ele vai colocar a mão, é justamente no Ministério da Justiça. Então é no meio desse embrólio que está aumentando esse fogo amigo, está tendo crítica na direção de Flávio Dino, inclusive a respeito da forma como ele está conduzindo esse processo, tem gente que diz que ele está atropelando demais as forças policiais lá do Rio de Janeiro, tem gente que acha que ele está escorregando também nessa discussão da Força Nacional de Segurança. Então, assim, a situação não é delicada, é bem delicada ali, não é fácil e o clima está bem intenso, Raquel. É, o PT quer emplacar, se Dino for mesmo para o STF, o que hoje parece provável, que é emplacar Jorge Messias, que hoje é advogado-geral da União, ou até Marco Aurélio de Carvalho, advogado ligado ao Prerrogativas. Agora está esse destaque todo para Ricardo Capelli, a gente comentava isso mais cedo, Pedro Venceslau, quem é Ricardo Capelli? Sabe o que é curioso, Raquel? O Ricardo Capelli e o Marco Aurélio Carvalho são contemporâneos de movimento estudantil. Marco Aurélio Carvalho era presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto da PUC de São Paulo, eu sei porque na época eu estudava ali na PUC, era presidente do Centro Acadêmico de Comunicação, então a gente se conhecia bem. E o Ricardo Capelli era o presidente da UNE naquela época, já ligado, já era afiliado ao PCdoB e a maior liderança da UJS, que era a juventude, ainda é a juventude do Partido Comunista do Brasil. E desde aquela época, o Ricardo Capelli já era muito próximo do Flávio Dino, que era um dos principais quadros do PCdoB nacionalmente. O Flávio Dino era deputado federal, depois ele foi governador do Maranhão e aí o Ricardo Capelli seguiu, foi com o Flávio Dino para o Maranhão, era o braço direito dele no governo do Estado, depois voltou com ele para Brasília, se filiou também ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro e é o homem de confiança total do ministro Flávio Dino. Tanto é que foi o interventor no Distrito Federal, depois dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, e é sempre a figura que o Flávio Dino destaca para esses momentos. E agora, de fato, no Rio de Janeiro, o Ricardo Capelli está tendo, que é carioca, inclusive, está tendo um protagonismo imenso. A gente sempre vê o Ricardo Capelli ali ao lado do governador Cláudio Castro. Os dois têm se falado o tempo inteiro, até para dar uma demonstração de um certo movimento republicano nesse momento, deixando as disputas políticas de lado. Então, o Flávio Dino, de fato, gostaria muito de implacar o Ricardo Capelli como ministro da Justiça. Mas tem um problema, o Ricardo Capelli não tem formação em direito, a formação do Ricardo Capelli é em jornalismo. Então, é claro que a comunidade dos direitos, os juristas vão questionar o fato de não ter alguém do meio ali ocupando, eventualmente, o Ministério da Justiça. E também, é claro, o Lula tem que decidir se vai deixar esse ministério com alguém aliado do Flávio Dino, e também na cota do PSB, ou se vai ceder a pressão do PT. No caso do PT, o nome que disponta, de fato, é o ex-contemporâneo de movimento estudante, o Marco Aurélio Carvalho, que tem o apoio do partido, das bancadas do partido, do Rui Falcão, do Zeca Dirceu, do José Dirceu. O Marco Aurélio Carvalho é muito próximo do presidente Lula. Os dois passaram o Réveillon do ano passado para esse ano juntos. A esposa do Marco Aurélio é muito amiga da Janja. E o Marco Aurélio circula muito pelo PT. E o Marco Aurélio está em campanha para ser o ministro da Justiça. E caso o Jorge Messias seja indicado para o Ministério da Justiça, o Marco Aurélio iria, então, para a AGU. Gostaria de ir para a AGU. Também é um posto que interessaria para ele. Então, o PT tem outros nomes que colocaram na lista, como, por exemplo, do Vadir Damus. Mas pouca gente acredita que o Vadir Damus tem alguma chance. Colocaram mais como uma homenagem para o militante histórico do PT, Raquel. A relação, então, entre Flávio Dino e Ricardo Capelli vem de anos. E vocês sabem que a situação de Jorge Messias, ela fica complicada, né? Porque a ambição dele, me dizem várias fontes que eu conversei, é chegar ao STF. Se ele ficar aí aguardando uma segunda cadeira, que viria a ficar vaga caso o Lula se reeleja, na AGU é muito mais fácil, né? É um órgão que ele domina, ele é da casa, é um órgão de menos polêmica. Se Lula o convida para o Ministério da Justiça, não tem como negar um convite como esse. Agora, Ministério da Justiça realmente é um cargo complicado se você quer esperar uma vaga para o STF. Obrigada, time. A gente vai falar muito mais ainda sobre isso até essa decisão sair.